é boa tarde aí pessoal pessoal do grupo aí é boa tarde o pessoal do canal aqueles que compartilharam que já fazem parte do grupo é gente passando aqui só para agradecer pela campanha da copa das satélites fomos para a final fomos vice-campeão né e já informando aqui que sábado já começa a copa a copa verão já tem jogo sábado até a tabela contra multimarcas no decorrer dessa semana a gente vai a gente passa os horários normais ok avisando a categoria sub 18 a categoria sub 18 é 03 04 nós vamos entrar com se possível com o mesmo grupo só 04 a não ser que tenha algum problema que a gente tem que colocar mais alguém de outra categoria mas a idéia é manter os horários 4 beleza é é um vídeo curto para que vocês peguem não se esqueçam de de entrar no canal e a gente se a gente for viajar fica mais fácil da gente falar com todo mundo aqui pelo canal do youtube então aqueles que querem entrar é no canal aruque base show aruque base show é um canal do youtube ok quem já tá no canal quem já tá no canal quiser compartilhar o vídeo compartilha para mais pessoas eu tô passando aqui justamente para avisar isso que essa semana sábado agora já sábado tem jogo pela copa verão vai se começar começar no sábado e vai acabar no outro sábado ok e não esquecendo que o mês que vem tem a copa de guapó no estado de goiás beleza gente então é isso aí compartilha o vídeo aqueles que estiverem assistindo para que mais pessoas a gente possa colocar no vídeo mas as pessoas do grupo as pessoas fazem parte do nosso barulho barulho né e dirigentes a gente não vai lá como eu falei se esse 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 canal não é pra juntar gente de outras de outras de outras e outra outro outras opções a gente tá mexendo com o pessoal do futebol então é o nosso grupo do futebol pessoal que é ligado com a gente e outros que sejam que façam parte do futebol seja atleta sejam treinadores e supervisores beleza mas sempre ligado ao futebol que é o que vai sair as nossas matérias valeu eu tô gravando esse vídeo aqui pra passar para vocês e a copa já tá colocado nós já participamos já saiu a tabela e tomara que seja a mesma campanha que a gente fez agora apesar de jogar contra uma categoria acima mas isso aí é bom não é ruim não faz parte do aprendizado valeu galera um abraço e até mais por enquanto são essas informações falou fica com deus